Os primeiros a chegarem na minha casa para me chamar para o festival aqui, ó. Quem foi o primeiro a gritar que eu escutei? Eu! Não, não, mas é para gritar agora. Não, minha mãe está dormindo, João. Você é louco? Não é porque ela está dentro às seis da manhã aqui esperando você? Seis horas da manhã? Foi eu. Eu cheguei às cinco horas da manhã, João. Cinco horas da manhã também? Não, eu vi o carro do Endo. Foi eles dois ali, depois fui eu. Eu vi onde é que você está, na farinha. Onde está o Endo? Você ama os caras, né? Não, agora não. Eu vi o quarto a chegar. Rapaziada, é o seguinte. Dia do Festival de Um Milhão do Pezoca. Olha quem já está aqui, ó. Bom dia, meu olhado. Olha o mano, o lote, o homem. Eu cheguei e já estavam aqui, mano. E você falou que já tinha gente lá quando você passou? Tinha, tinha uns caras de moto lá. Aí, rapaziada. O bichão já está canaveiro aí dele aí. Veio prestigiar o nosso evento aí. Satisfação, irmão. Você é brabo. Vamos embora. Tem mais outro aqui, rapaziada, que veio. De longe, tá? Você já deve estar conhecendo também aí. O mano de falco, ó. Já dá um salve aí. Bom dia, rapaziada. Também aí, ó. Satisfação aí, mano. Que felizão de você ter colado aí, certo? E diazão vai ser daquele jeito também. Demorou, mano? Quem não conhece as redes sociais dele aí, rapaziada? É só seguir lá. De falco lá no YouTube. Instagram. Vambora, que o homem é estourado. TikTok aí. E esqueça tudo, rapaziada. Certo? Não deu nem tempo de lavar o carro. Saí ontem. Cheguei cedo. Nem dormi, rapaziada. E os moleques já viram me chamar aqui. Seguinte, já pegamos aqui os mil pipa aqui pra... Que não cabia ao menos nenhum. Quase distribuí lá pros moleques lá. Já tem gente lá. Placa de um milhão tá aqui. Os fogos estão aqui. Sai daí, Júlio. Sai daí, Eugênio. Véia, assim é... Dá pra caber ainda. Qualquer coisa a gente vem buscar as outras coisas. Eu vou pedir que você me dá uma roca. Certo, rapaziada. Então tá iniciando aquele vídeozão muito top aqui no meu canal. Se você é novo, tá chegando agora. Não esquece de deixar o like. Se inscreve que a gente tá arrumando os dois milhões. Ativa as notificações pra vocês não perderem nenhum conteúdo. E é o seguinte, rapaziada. Não tá chovendo, mas o tempo tá fechado, certo? Graças a Deus não tá chovendo. Mas vai dar pra gente fazer aquele conteúdo. Gravar pra vocês aí, certo? Eu queria tá fazendo uma live, mas a gente vai gravar tudo lá, certo? Vai vir vários outros youtubers, outros influencers aí. E a gente vai tá registrando tudo pra vocês, beleza? Faça no meu Instagram, segue muito lá. Ativa as notificações aí. E não perde nenhum conteúdo que vai ter muita novidade, certo? Viu, Guedes, esqueci aqui. O meu vídeo já era o pimpinadinho milhão. Guilhão, o Coringa. Vai por lá. Daqui a pouco ele tá aí. Ah, tá faltando a linha ali, rapaziada. Vou tá gravando o vídeo da linha de tubarão, família. Vocês vão ver no decorrer dos outros vídeos, certo? Quem pegar o pipa especial de um milhão, eu vou dar essa linha Attack Shark aqui, ó. De quinhentas jardas, fio quatro, ataque 4.4. Certo, rapaziada? Você não vai conseguir? Você vai me dar. Você vai conseguir? Certo, rapaziada? Pra quem ainda não conhece a dente de tubarão, o site na descrição aí, oficial, parceria com o Pezoca aí. Ou me chama lá no Instagram que eu vou mandar o link oficial pra vocês, fechou? Vai acompanhando o vídeo aí, assim que a gente chega lá a gente já vai gravar pra vocês e vamos ver todo mundo que vai tá lá, fechou? Vai acompanhando o vídeo aí, tamo junto, é nóis. Família, tamo chegando no festivalzinho aqui. Será que tem gente já, Rogério? Acelerado. Ô, bom dia, bom dia, bom dia. Olha a rapaziada chegando lá, ó. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia. Aí, Rogério, vou tirar conta com o seu sonho, não, Rogério? Olha a rapaziada lá. Calma, tio, vem sair do carro. Olha o tanto de gente já, mano, bagulho de sete horas da manhã. Olha as crianças já chegando. Muita gente já, rapaziadinho. O Rogério vai ser louco, hein? Bom dia, bom dia, rapaziada. Bom dia. Bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia. Você é louco, gente. Olha o outro lá, hein? Você é louco, só gratidão, rapaziada. Bom dia, rapaziada. Vamos embora, hein? O Rogério vai ser louco, hein, rapaziada. Eita, Rogério. Bom dia, bom dia, bom dia. Olha aqui três, tá? Ô, louco, já começou assim. Olha a rapaziada lá também. Olha a mãe. Os caras estão aqui desde a hora que eu acordei. Vamos ficar mais pra cá, né? O vento já está pra cima, o moleque está subindo os picos. Bom dia, rapaziada. Bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, pai. Bom dia. Bom dia. Estamos chegando aqui, rapaziada. Vamos parar o carro aqui já de cria, né? Fazer a boa aqui. Se prepara aqui lá, vem, predada. Distribuiu os pipa, né, sério? O carro do homem está roncando também, tá? Do lote. E aí, com emoção ou sem emoção? Está com emoção. Seus também está com, está roncando, hein? E aí, meu mano, bom dia. Outra gente já vindo aqui já, ó. Opa, irmão, bom dia. E aí, da hora? Satisfação, manda um salve pra rapaziada aí já. E aí, meu lindo? Bom dia. Como que é seu nome? Já manda um salvezão aí pra rapaziadinha aí, ó. Vamos aí tirar aquela foto aí. Aí, ó, é nóis, ó. Tamo junto, hein? E aí, rapaziada? Ô, louco, só os moleque lindão, cabelão. E aí, meu lindo? Como é que você está? Bom dia, tudo bom? Bom dia. Vamos aí, vamos aí. Tudo bom? Bom dia. Vamos aí. E aí, meu lindo, beleza? Tá bem? Vamos aí. Deixa eu tirar aqui com ele aqui. É isso aí. Aê, tamo junto. Vamos aí, meu mano. Seu de longe pra te vencer. Sério? Gratidão, gente. Aí, ó. Bom, mas já pegar os pipa aqui já no porta-mala já, né, rapaziada? Que chegou cedo aqui, família. Abre aí, Joãozinho. Sei, pio. Deixa isso daqui. Ô, louco, aí não. Vocês são da onde? Do campo limpo. Do campo limpo? É, depois do campo. Mete do louco. Não tem nada pra fazer. Ah, nós tem sim. Os mil pipas, vai cair. Aí, Joãozinho, pega só o pacote, Joãozinho. Vai distribuindo pros meninos, entendeu? Tira aí. É um pacote, né? É. Vai abrir e vai distribuindo, tá ligado? Rapaziada, a gente vai dar os pipos, moleque, que já volto com vocês. Vai deixando um likezão aí. Então, bora, hein? Rapaziada, já mandaram fazer uma assinatura aqui, ó. Ficou meio torta, mas não importa, né? É o carinho, ó. Ó, gratidão, meu mano. Tamo junto. Diretamente da onde mesmo? Tira a dentes. Tira a dentes aí, encostou no festival aí, ó. Já dá um salve aí, tamo junto. Gratidão mesmo, hein, pra vocês terem colado, hein, mano? Tamo junto, fiquei felizão, hein? Ó. Tamo junto, mano. Vamos por ela agora, né, rapaziada? Ó, oito e pouco da manhã. Rapaziada também já tá aí, ó. Já pegou uns peixão, já. Certo? Só tá iniciando aí, certo, rapaziada? Ó o tanto de pipa que já tem. Fechou? Daqui a pouco os moleques já vão subir, já estão preparando os pipa aqui. Esqueceu a roca, né? Isso é fogo, viu, mano? Não tá aqui, não? Não tá, eu já olhei, acabei de olhar. Fechou, rapaziada? Vai deixando um likezão, se inscrevendo aí, compartilha. Não tá, Jão? Eu lembro de ter tirado. Fechou, rapaziada? Vambora. Rapaziadinha, o lote não veio pra brincadeira, certo? Ó o malvadão como já subiu. Tanta gente que tá chegando aí, certo, rapaziada? Ó. Esqueça tudo, vambora. Aí, rapaziada, chegou os cria aí. Já dá um salve aí, bom dia. Veio no festival. E ó as naves aqui que eles preparam. Vocês fizeram? Não, não. Aí, mas é presente, você é louco, rapaziada. Olha aí, que top. Como que é seu nome? Guilherme. Guilherme aí, rapaziada. Satisfação. Obrigadão, hein, mano? Tamo junto. Hã? Samurai. Samurai, né? Esqueça tudo, rapaziada. Ó, ó do homem também, Yzinho. Aí, não vou subir esses pipa aí, não, mano. Vou deixar guardadinho, certo? Você já tinha o meu guardado lá, falei. Oxe, tá ligado, né, rapaziada? Tamo junto, gratidão pela presença aí. Vamos aproveitar o dia, certo? Vai dar um tempo na gola. Agora, agora? Agora. Você é louco, mano? Tenho que buscar a minha roca lá, mano. O Jairinho esqueceu. É, 100 metros de rabiola. Não, mas tem que subir no ventão, né? Olha lá. Ave Maria. Imagina que esse daí com o Attack Shark, rapaziada. Fio 4, 4.4. Rabiola pra caramba, mano. Rabiolinha de barulhãozinho, rapaziada. Ó, esqueça tudo, família. Olha lá, o dedo dele é por causa desse pipa. Tem que tomar cuidado, Jão. Você é louco. Mas é isso, família. Ó, gratidão aí mesmo, certo? Vou guardar de coração lá no cenário lá. Brigadão mesmo. Vambora, rapaziada. E aí? Vamos pro relo? Celinha. Não, esse aqui eu vou subir da minha laje. Pode ir pra... Esse aqui pretinho. Os outros eu vou guardar. Fechou, rapaziada? Vambora, acompanha. Amanhã eu vou estar aqui. Bom dia, Jãozinho. Pra você também. Que foi? Ô, e aí, meu aliado? Bom dia. Ó, o homem veio mesmo, hein? E aí, rapaziada? Bom dia, bom dia. Salvinho. E aí? Falei que eu ia encostar. Fiquei felizão que você colou, hein, mano? Rapaziada, quem não conhece aí Coringa Pipas aí, veio diretamente de onde? Lá da Vila Industrial, rapaziada. Vila Industrial aí. Já encosta o carro ali e vambora, meu mano. Esqueça tudo, rapaziada. Rapaziada, os homens já encostou aqui daquele jeitão. Já estão se preparando aí, certo? Ó, olha o presentão que o homem deixou com a gente aqui. Olha a moral, rapaziada. Um M, pesoca aí. Eu falei pra ele que eu não ia subir, que eu ia deixar guardado. Ele pegou e já fez outra já, certo? Subi, tacar por alto. Vamos gravar um conteúdo depois, rapaziada? Vai pegar um pra você desse aqui? Rapaziada. Eu ia pinar no vaso, eu ia pegar a minha. Pega ela, pode pinar lá, depois eu pego lá. Certo, rapaziada? Gratidão aí, Coringa, de coração mesmo, certo? Pra quem não conhece aí, rapaziada, fala nas redes sociais aí. Ó, já tá, já vem como? Vem na... Ah, tá ligado. Já vem como? Coringa Pipas, rapaziada. Coringa Pipas. Coringa Pipas SP. Ele tem loja também, rapaziada. Tá no Instagram lá, só pesquisar, você consegue achar todas as coisas lá. YouTube, canalzinho no YouTube, TikTok. Canalzinho também lá. Vamos gravar bastante conteúdo com o homem aí hoje, rapaziada. Se inscreve lá e comenta, vim pelo Pesoca aí pra dar uma moral pra ele, que ele deixou a gente fortão. E vamos gravar um conteúdo depois desses daqui, certo, rapaziada? Tamo junto, hein, pai? É isso, rapaziada. Sai, rapaziada. Ó, um presente também pro Pesoca aqui. Ô, louco, meu mano. Você sabe esse desenho aqui? É isso mesmo, rapaziada. Ó, isso aqui é pra deixar no carro, tá? Brigadão, meu mano. Dá um abraço aqui. Tamo junto, hein? Oxe, moleque veio cortar, rapaz. É isso, rapaziada. Ó, vambora. Já tá subindo as naves ali em cima. Olha o tamanho daquele pipa lá do lote. Muito conteúdo, muito relo pra vocês. Fechou? Acompanha. Rapaziada, ó. Lote já tá aqui. Vou pegar lá pra você. Pode pá? Ó, subiu o pipão dele lá. Então, o ventinho chegou. Tá no meio lá, rapaziada. E detalhe, tá com o cerol, tá, família? Olha o tanto de peixinho lá embaixo. Vou tomar relo primeiro. Primeiro do dia, você sabe, né, rapaziada? Vamos ver. Só tem tempo pra baixo, hein? Ó, ó como é que vai, malvadão. O lote, tá? Representando no festival, rapaziada. Ó, avi, maia. Eita, subiu uma peixinha daqui. Cuidado aí. Ave Maria, rapaz. Ó, já grudou a rabiola. O outro veio suspendendo. Já foi um. Eco! Ó o outro na rabiola. Ave Maria. Nossa, mano. Quebrou a linha, quebrou a linha, quebrou a linha. Mas cortou um, cortou um. Olha lá, rapaziada. Nossa, família, ó lá. Tá na mão, tá na para, tá na para. Caramba, da hora, rapaziada. Vambora. Só tá iniciando o dia aí. Muito conteúdo pra vocês, fechou? Acompanha. Rapaziada, tem até drone aqui, ó. O bagulho tá ficando louco, rapaziada. Vambora. Já pegaram pipa já? Já pega aí já, fi. Mil pipa pra rapaziadinha. Já pegou? Pode pá. Vambora, família. Olha o tanto de... Mano, só tá iniciando, rapaziada. Aí, rapaziada. Os cachorros estão de olho no drone aí, ó. Olha o tanto de pipa, rapaziada. Vambora, hein. Acompanha. Os mendigos chegou, hein. O 14K e os homens aí, ó. Bom dia, bom dia. Chegamos, chegamos, chegamos. Brigadão pela presença de vocês aí, demorou. Nós vinha vim mais cedo, mas os caras... Oxe, mas... Cê é louco? Oito horas eu tava aqui. Eu falei que oito horas ia tá. Não, oito horas os caras mandaram mensagem pra mim. Ó, cadê o peixão? Eu tô aí pra vocês. Não, caramba. Ô, dá hora. Já vamos pegar peixão ali no carro pra molecada aí, certo? Não, mas precisa de jogar isso. Jogar, cê é louco. Jogar, não. Aí dá muita confusão. O pessoal rasga e tal, tá ligado? Mas vamos lá no carro lá pegar o peixão lá, demorou. Tamo junto, valeu por ter colado, mano. Cê é referência, inspiração pra molecada aí, tá ligado? Tamo junto, pai. Molecada aí também aí, certo? Vambora, rapaziada. Pegar um pia pros moleques. Ele quer mil pia pros moleques, tá? Viu? Vambora. Oi? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vambora, família. Acompanha, hein. Aí, rapaziada. Mais um presente aqui do Braba aqui. Já dá um salve aí. Diretamente da onde? Já de São Paulo. Já de São Paulo e Itacoa. Rapaziada, ó, já fez pra mim aí. Já vou deixar guardado aqui, fechou? Gratidão, hein, pai? Tamo junto. Tamo junto, valeu por ter colado aí. E vambora que vai tá daquele jeito, hein? Já manda um salve aí também, rapaziadinha. Encostou aí, ó. Já pegou pipa já? Já pega aqui já. Aproveita que o Balguer é mil pipa pra rapaziada. Oi? Eu acho que eu dei muito feiju. É louco. E aí, meu mano, beleza? Sabe de boa? Satipação, não sei. Já manda um salve pra rapaziada aí, ó. Sista tudo. Homem aí também, ó. Já passa lá no canal dele, se inscreve aí. Rapaz, é o do réu, rapaziada. Se inscreve lá. Ajuda nós aí. Veio aí o nosso festival aí, presente aí. Obrigadão pelo carinho aí. Vambora, hein? Rapaziada, diretamente do Losada. Mais um fã aqui. Manda um salve aí pra rapaziada. Salve, rapaziada. Se inscreve no canal do Pesão. Aí, ó. Na meta de 100 mil likes. Também. Tamo junto. Tô uma felizão aqui. Minha primeira vez no festival. E ajuda ele muito aí. Meu sonho aparecendo. É, nóis. Tá aparecido. Já manda um salvinho aí também, ó. Você também aí, ó. Tamo junto. Brigadão pelo carinho de vocês, hein? Satisfação, meu mano. É nóis, hein, família? Vambora. Tem mais uns pipa pra entregar pra rapaziada, hein? Rapaziada, diretamente de Guaianazes aí, ó. Meu mano José. Mais conhecido como? PJ. PJ e o meu mano Miguel aí, certo? Acostaram no festival aí, diretamente de Guaianazes. Ó os presentão aí, rapaziada. Mostra aí, ó. Cê é louco, mano. Os latãozão como? Brilhante, família. Segura aqui, meu mano. Mais um L, hein? Ô, cê é louco. Vou logo guardar, rapaziada. Presentão aqui, ó. Lá no cenário lá. Obrigadão pelo carinho aí, hein, mano? Vamos tirar aquela fotona de cria aí, fechou? Já pega uns pipa aqui no carro aqui, rapaziada. Vambora. Rapaziada, eu sei. Sobrou mais uns pipa. Aí um ainda que cortou do lado. Cortei não, João. Cortei não. Acho que eu distribuí uns quentos já. Vou jogar esses daqui com alta agora, rapaziada. E esses elostrum? E esses elostrum? E esses elostrum? Tem que poder gravar os shots pra você. Demorou. Ah, pode ir pra. Calma aí, calma aí, então. Pode. É. Pode. Rapaziada, ó o tempo de um moleque chegou. Aê, quem quer uns pipa aí? Aê! Cuidado, cuidado. Já tamo aí? Tá, frela. Pera aí, pera aí. Pera aí, pera aí. Ó o carro, ó o carro, hein. Vem pra cá, vem pra cá. Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. 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 rapaziada, fechou? A gente vai distribuir os outros pipa que tem, vai ter muito conteúdo, muito youtuber aí, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, deixa o like aí quem quer mais pipa aí? é isso rapaziada vou pegar pra vocês fechou rapaziada, até o próximo vídeo, forte abraço pra todos vocês aí, faz